Fala aí meus amigos investidores da Singularity DAO, SDAO como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão A gente tem SDAO com 20 milhões de market cap, 312 mil dólares de volume em 24 horas Tá naquele jeitinho né pessoal, SDAO tá com dificuldades de alta aí Já faz um tempo, 24 centavos é o preço da SDAO A gente vai conversar sobre isso obviamente Aqui a gente tem também a SDAO com 82% do seu supply circulante dos 100 milhões É muito pouco o supply e essa criptomoeda devia estar valendo milhões e milhões de dólares E explodindo na alta e eu não consigo ver ela desenvolvendo pessoal Com o valor de mercado que ela tem, com o preço que ela tem e com a quantidade de supply E o projeto e outras coisas deveria estar valendo aí pelo menos uns 2, 3 dólares Mas tem essa dificuldade de alta tá A SDAO no último ciclo de alta teve uma boa alta, vamos ver como é que ela vai se comportar agora O sentimento da comunidade aqui no coin market cap Isso é interessante de se observar É que 67% das pessoas estão com o sentimento que a SDAO vai estourar na alta e subir bastante E 33% estão com o sentimento que ela vai cair O meu sentimento é que no final das contas a SDAO deve explodir na alta no topo dessa alta sezão Eu não sei quanto ela pode chegar, óbvio, eu não sou a mãe de nada Se ela chegasse aos 6 dólares do topo histórico, pô, daria 10 pra quem comprou Mas ela tem capital pra chegar a 50 dólares, 100 dólares, por incrível que pareça Então a SDAO vai ser uma faca de dois gumes pro investidor que criticou e não comprou, tá E pro investidor que comprou e acreditou e acha que ela vai explodir na alta Por quê? Porque se ela desenvolver muito pouco, chegar a 2, 3, 4 dólares Ainda assim você vai sair no positivo Se ela explodir na alta, for pra 10, 20, 30, 40, 50 dólares O cara que não comprou e ainda criticou vai passar mal aí no mercado Então a SDAO pode ser sim uma grande aposta do mercado Com toda a sua dificuldade Mas eu acredito que ainda pode dar bom Eu sou Romário Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda A gente vai pra mais um dia de batalhas no mercado de criptomoedas Então prestem bem atenção no que tá acontecendo Porque o semanal ainda está negativo da SDAO, tá pessoal A gente tá com preço nos 24 centavos de 79 Gostaria muito de ver uma reversão, tá Perdemos o fundo aqui Estamos indo em direção ao último fundo Aquele fundo dos 15 centavos Não gostaria de vela 15 centavos Mas pode acontecer Enquanto a partida hoje a gente tem o Bitcoin tentando romper os 60 mil dólares E a SDAO não tá desenvolvendo O que deveria estar desenvolvendo Pelo menos uma alta aí de curto prazo um pouco mais forte Mas eu ainda acredito no projeto Se você olhar o gráfico diário Você vai ver que a gente ainda tem todo um padrão Uma matrix vendedora Assim como no semanal, tá O preço trabalha abaixo de todas as médias Eu não vou ficar brigando com o mercado Eu vou ficar só observando Amaro tem SDAO na carteira Não tem um SDAO na carteira, tá Vou esperar Falei pra vocês que se batesse os 15 centavos E eu tivesse um trocado Quando isso acontecesse Talvez sim eu compraria SDAO, tá Porque se ela voltar os 1,50 eu faço 1000% Se batesse abaixo dos 15 centavos seria melhor ainda Tá tentando segurar o preço nessa região A tendência aqui é totalmente de baixa, tá pessoal Não vou falar pra vocês que é de alta Porque é muito difícil Só que uma reversão dela Pode ser uma corrida de alta muito indecente, tá Porque você vai comprar aqui Só um teste da média de 200 Já multiplicaria seu capital em 120% Então é sim uma criptomoeda Pra você ficar de olho aí Pelo menos pra dobrar o seu capital A médio e curto prazo Então, meus amigos Fica de olho na SDAO Porque pode acontecer de tudo nesse mercado A alta do Bitcoin pode puxar o preço dela Em muitos por cento pra cima E vamos que vamos Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e foi